That's right Without your love Nesse clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show Segura aí, Pânico Seu brinquedinho aí, ó É O programa Companhia Art Show Gravado na República Music Hall de Maringá Todo sábado, um programa apresentado às 16 horas Domingão, às 14h30 Nossa equipe, completíssima, né? Digão, Pânico, Cris Colassi e Daiane Fischer Beleza Quero falar agora da empresa Borracharia Troia de Maringá Vai dar um close no Pânico com a sua boia, né? Borracharia Troia, beleza? Então tá Pra vocês, motoqueiros Os motoristas também Podem levar seu veículo Na borracharia Troia de Maringá Porque lá você vai encontrar Preço e qualidade É Lembrando que é uma empresa familiar, tá? E fica localizado Pertinho do Maringá Velho, tá? Rua Arlindo Planas 248, tá? Bem pertinho Na Praça do Peladão, tá? Passa a Praça do Peladão Terceira Rua Terceira Rua Tem o Sinaleiro À direita Rua Arlindo Planas Número 248 Lembrando que os motoqueiros Tem preço super especial, tá? Fala que assistiu comercial No programa Companhia Art Show E desconto garantido E o Pânico Que é o nosso garoto Propaganda Sempre tá aí Com a sua boinha Representando também Então Um abraço ao Val Também A Val E o Cláudio Da borracharia Troia de Maringá Essa matéria Agora que eu vou chamar Que é o quadro Transformação As mulheres Adoram Ficar bonita Ficar elegante Isso Igual nossas Tiaguetes, né? E depois da transformação Vai ter mais um sorteio Atenção mulheres Daqui a pouquinho Vai ser a hora De vocês ligarem Ou manda uma mensagem criativa Do Check Events Vai na tua, hein? Então vamos curtir agora A transformação da Laiane 14 anos Mora na cidade de Sarandí Roda na tela Vai!